Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui essa noite no QG Bustilho com um jogão que tá virando febre nas escolas que eu trabalho. A galera descobriu um pouco só de influência que eu tive sobre eles, né? A galera descobriu esse jogão chamado Hive. É o jogo da comédia, abelha, besouro, aranha, formiga e grilo, gafanhoto, sei lá. E a galera descobriu jogando, estamos jogando direto, o jogo é gostoso, é rapidinho, ele é bem intuitivo, ele tem umas movimentações bem legais dos insetos, né? E o pessoal tá jogando, tá levando para cara, levando para as escolas, né? É bem legal. E falando em levar para as escolas, eu vou participar aí da semana da educação da cidade de São Bernardo do Campo com jogos de tabuleiro, tá galera? Então eu vou ver como que vai ser aí a apresentação tudo e se der tudo certo eu solto para vocês aí. Então vamos lá? Hive? Bora lá. Hive no QG. Relembrando, né? Abelha Rainha, objetivo do jogo é cercar a abelha rainha adversária ou não, ou fazer com que o adversário não tenha nenhuma movimentação das peças dele, né? Aí você ganha o jogo. A abelha rainha, ela se move um hexágono por vez, né? É o movimento dela. Ela tá aqui, ela pode vir para cá, por exemplo, um hexágono por vez. O grilo, né? O gafanhoto, ele se move de ponta para ponta, então daqui ele pula para cá, né? A formiga, ela anda quantas casas ela quiser, por exemplo, né? O nosso querido aqui, o besouro, né? Ele anda uma casa por vez e ele tem a habilidade de subir em cima das peças, né? Do adversário, no caso. E a aranha, ela anda três por vez. Então um, dois, três... Um, dois, três... A única regra do jogo é que não pode, por exemplo, eu vou movimentar minha abelha rainha aqui, eu não posso, porque se eu movimentá-la eu vou quebrar a colmeia, mesmo que eu ligue aqui de novo, eu não posso quebrar nunca jamais a colmeia, tá? Por exemplo, vou movimentar aqui o grilo, eu não posso, porque vai quebrar a colmeia. Então, e na hora de descer peça, como o tabuleiro não existe, o tabuleiro é toda mesa, né? Eu coloco uma peça, a Paula vai colocar outra e a partir daí, a gente der e começa a descer nas peças, sempre a azul tem que ligar, pelo menos uma parte dela na pedra azul e a branca na branca. Eu não posso descer uma pedra ali direto ligada na pedra branca, tá? Na hora da movimentação, sim, eu tô aqui no azul, eu posso movimentar e ficar 100% ligado só na branca. Mas na hora que eu vou colocar peças novas, não pode e a abelha rainha tem que entrar em jogo até a quarta rodada, tá? Então, dando aquela repassada nas regras gerais. Bora começar? Então, pode começar. Viu? Vamos começar com a dona aranha, que subiu pela parede. Lembrando, galera, que essas peças aqui são feitas em PLA, tá? Na impressora 3D, feita pela Dos Gatos Board Game. Se for assinante do QG, tem um desconto especial, tá? Sai aí de volta de R$60, R$50, R$60 o jogo completo. E pra quem não é, entra em contato lá com a Dos Gatos Board Game e faça uma cotação. Fala que viu aqui, tem desconto, tá? Dos Gatos Board Game, tá aqui na descrição do vídeo. E fica bem legal o jogo num material muito legal, tá? É só pintar. Você vai na Dos Gatos faz várias coisas. Várias coisas, tá? Tem um monte de jogo nosso aqui que tá feito por eles. Então, só aí, Joe. Acessórios, né? Exatamente, acessórios para board games ou acessórios até pra casa, viu? É. Já pedi pra fazer um naranja e verde pra mim. São as coisas que eu gosto. Fazer um verde e roxo, né? Verde pra mim e roxo pra você. Eu ia colocar uma formiga, esqueci que tem que colocar aí, né? Sem contar que ele fica muito da hora na mesa. E o tabuleiro vai andando, né? E na hora que acabam as peças, ele só vai movimentando. Então, o tabuleiro vai andando na mesa. Jogando na escola lá com o Fernando, a gente teve que pegar, colocar outra mesa do lado, porque ele começou a andar demais. Andando a braça aqui pro Fernando, que tá desenvolvendo um jogo muito legal chamado Commodities, tá? Logo, logo a gente traz o protótipo aqui no QG pra testar, louco. Foi um bonito. Tiraram um retrato aqui, pessoal, do nosso grupo de assinantes. Lembrando, galera, que esse vídeo sai primeiro pros nossos assinantes. Depois a gente vê um dia aí que tiver reunião pra liberar ele pra vocês, tá? Pra todo mundo. E se você quiser ser um assinante, basta aí entrar em contato através do nosso site bustilho.com.br Tem vários planos de assinatura e recompensa, inclusive pra ganhar desconto com a Dos Gatos Board Game. Certo? Sem falar que a gente tem o nosso clube de assinantes, né? Clube de membros, né? Clube de membros aqui do YouTube, que também tem lives especiais. E fora que tem outras rivalias também. As recompensas. Um, dois, três. 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 Pra galera que é nova, tá? Que tá assistindo, a gente já sorteou um jogo. Acho que foi o nosso primeiro sorteio, né? Foi. Foi um jogo desse. E quem ganhou, né? E quem ganhou foi aqui do prédio, hein? A gente é muito preocupado, né? A gente é muito preocupado, nossa, será que vai pra longe o frete e tal? E aí, tá? E aí, tá ficando muito legal esse tabuleiro. Galera, galera que não acompanha a gente, né? Galera que não acompanha a gente no Instagram, corre lá, tem nosso Instagram, tá? Eu posto as fotos das nossas jogativas direto lá. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Já pôs todas? Ah, tá aí, sim. E aí, tá? 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 O aqui, o aqui. Vamos lá. 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 Lembrando que a gente tem um sorteio mensal de jogos de tabuleiro para assinantes. Então a gente vai sortear um desses para os nossos assinantes. Então, galera, brigadão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo e eu fui. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.